O que é a zona de conforto e como ela pode destruir a sua vida e as suas chances de ficar bem emocionalmente da ansiedade, do pânico, da depressão, do estresse, seja lá do que for. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje e se você caiu de paraquedas aqui, se você é novo, se você é nova nesse canal, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Jo Everton Rodrigo e nesse canal a gente te ensina dicas, formas, técnicas, tratamentos para que você possa ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando nesse momento, então inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho, deixa o like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos para você. Vídeos novos aqui todos os dias, praticamente, ao meio de 15, final de semana às 20 e 15. Se você não ver vídeos novos, se o YouTube não te notificar, vá lá nos últimos vídeos que eu postei aqui, que sempre tem novidades. E para que ele te notifique melhor, para que o YouTube entenda que você precisa das notificações, você precisa ativar o sininho e deixar o like, assim ele entende que você gosta dos meus vídeos e recomenda meus vídeos para você sempre que eu postar. E se você quer saber, então, o que é a tal zona de conforto e como ela pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento emocional, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Então, pessoal, nos últimos anos se tornou muito comum esse tema. Zona de conforto, saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. Mas muitas pessoas me questionam, João Everton, peraí, mas se a zona é de conforto, por que eu tenho que sair se eu estou confortável nela? E é uma questão que você tem que levar em consideração. Mas, assim, o tema zona de conforto, ele se refere a você estar parado na sua vida. Por exemplo, você tem um bom emprego, você tem uma casa, você já terminou o ensino médio, por exemplo, não quer estudar mais, e você está bem ali. Porém, tem uma questão. O mundo evolui e você precisa evoluir também. Além disso, a zona de conforto pode atrapalhar na sua questão emocional, por que muitas vezes você desenvolve algum problema como ansiedade, como estresse, como pânico. E você só pode se livrar desses problemas quando você muda os seus hábitos, muda a sua rotina, e na zona de conforto você não vai conseguir fazer isso, por que você está estagnado, paralisado, e não vai mudar aquilo que você está fazendo. Eu sempre recomendo o seguinte, a vida que você está levando, a rotina que você tem, está te fazendo bem? Se ela está te fazendo bem, se você não tem outras ambições, se você não está tendo mal nenhum na sua vida, então, continue na sua zona de conforto. Você não precisa sair da sua zona de conforto, se é aquilo que você quer, se não está te fazendo mal e nem prejudicando outras pessoas. Agora sim, a sua zona de conforto está tendo hábitos ruins para você? A sua zona de conforto não te deixa evoluir na sua carreira, financeiramente, nos relacionamentos? A sua zona de conforto não te deixa mudar hábitos para que você possa superar os seus problemas emocionais, por exemplo? Ah, então você precisa sair da sua zona de conforto. Imagine uma bolha e que você estivesse dentro dessa bolha e que as possíveis soluções do seu problema estivessem fora dessa bolha. Mas você não quer estourar a bolha, você está quietinho ali, porque sabe que se estourar a bolha, você vai precisar agir para resolver os seus problemas. Mas assim, o que é melhor? Ficar dentro de uma bolha que você não pode se mexer e que está cheio de problemas ou estourar essa bolha e encarar de frente as questões que vêm surgir depois de estourar essa bolha e que você consiga solucionar esses problemas. Eu costumo dizer também que a vida é feita de experiências. Então se você ficar preso na sua zona de conforto, você não vai ter experiências, porque mais à frente você vai contar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus bisnetos. Não é a quantidade de dinheiro que você ganhou e nem a quantidade de trabalho que você fez. Não, são as experiências que você vai contar, os lugares que você visitou, as coisas que você fez, os feitos que você fez, é isso que você vai contar, é isso que você vai levar. Além disso, na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então se sua zona de conforto está ali te fazendo mal, se você quer evoluir, se você quer sair dessa bolha, haja. A dica é essa. Ação. Identifique o primeiro ponto que precisa ser mudado e comece por ele. Acontece que muitas pessoas querem mudar muitas coisas por vez, mas isso não é possível. Identifique o primeiro ponto. O que é que eu quero superar primeiro? É a superação da ansiedade? Ok. Esse é o primeiro tópico para eu sair da minha zona de conforto. O que eu preciso fazer para superar a ansiedade? Eu preciso mudar um hábito? Identificando o hábito que eu preciso mudar, aí eu vou saber por onde continuar essa mudança. Ok? Pessoal, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, você pode clicar aqui, ser direcionado com o meu WhatsApp, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, e eu vou te direcionar o melhor tratamento. Beleza? Sempre olhe a descrição dos vídeos, porque lá tem muita coisa. Tem o e-book com as 5 maiores causas da ansiedade, tem o meu Instagram, tem o teste de ansiedade, e também, se você quiser ser notificado e você tiver Telegram, você adiciona lá, arroba joeverton canal no Telegram, que você vai ser avisado sempre que eu postar vídeos por aqui. E por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço do joeverton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp, que está aparecendo na tela. Forte abraço!